As imagens feitas por câmeras de segurança mostram cenas cada vez mais comuns. Donos de animais domésticos chegam às proximidades de clínicas veterinárias e abrigos para simplesmente abandonar os bichos. Isso também acontece no centro de zoonoses. Muitos cães são colocados na rua porque são velhos, a família muda, deixa eles do lado de fora amarrados. Vários casos têm acontecido. Ou então deixam presos dentro de casa, que a gente tem que ligar para a polícia. Os cães morrem presos dentro de casa. Ou então passam carro e jogam fora, como se descarta um lixo. Vera explica que o centro de zoonoses só atua em casos de doenças contagiosas graves, como a raiva. A chamada carrocinha e a eutanásia dos animais já não existem há mais de 10 anos. Lá só ficam bichos em observação ou em casos emergenciais, como o desses 12 cães, que ficaram abandonados depois que a dona morreu. Esta voluntária ficou por conta de cuidar deles até que todos sejam adotados. A gente fica emocionado, fica triste, às vezes a gente chora com o animal também. Em Anápolis, são mais de 4 mil cachorros e gatos em situação de abandono, perambulando pelas ruas. Na região metropolitana de Goiânia, esse número assusta. São 450 mil bichos sem dono. Para diminuir o sofrimento dos animais, a ASPAM, Associação dos Protetores e Amigos dos Animais, construiu esse abrigo. O local tem capacidade para 150 animais, mas já tem mais de 200 cães. O problema em relação aos cães é a reprodução desordenada deles. Existe uma maneira de tratar as consequências desse problema, que é a construção de abrigos. Mas esse tipo de tratamento não é muito eficiente. Aqui a gente pode ver que logo esses abrigos ficam superlotados. O ideal seria que a causa do problema fosse tratada. E isso deve ser feito com estímulo à castração dos animais, tanto em clínicas particulares, quanto pelo poder público, em mutirões realizados aqui na cidade. A castração custa em média 100 reais na rede veterinária particular. Valor pequeno, se comparado ao transtorno da reprodução desordenada. Essa vereadora de Anápolis explica que o poder público também pode ajudar. A prefeitura vai receber em breve uma unidade de castração móvel do governo federal. Mas o mais importante é a conscientização da população de que existem leis que determinam que todo animal deve ser bem cuidado. E que quem descumpre essas leis pode e deve ser punido. Nós precisamos de um apoio da polícia em relação a isso que nós estamos sofrendo. Até porque as organizações não têm poder de polícia. E o cidadão também precisa colaborar quando precisar ser testemunha. Porque para efetivar um TCO precisa de testemunha. E a população acaba não querendo ser testemunha.